Eae DJ Nenê, essa daqui é diferente moleque Vem mexendo o corpo todo, vem dançando, vem sarrando Mexendo o corpo todo, vem dançando, vem sarrando Desse jeito, no passinho do Romano Desse jeito, no passinho do Romano Vem mexendo o corpo todo, vem dançando, vem sarrando Mexendo o corpo todo, vem dançando, vem sarrando Desse jeito, no passinho do Romano Desse jeito, no passinho do Romano Vem sarrando, vem destravando Vem dançando o passinho do Romano Vem sarrando, vem destravando Vem dançando o passinho do Romano As menina tá dançando e os moleque tá sarrando As menina tá dançando e os moleque tá sarrando Desse jeito, no passinho do Romano Desse jeito, no passinho do Romano Desse jeito, no passinho do Romano Ela tá dançando, ele tá quicando Ela tá dançando, ele tá quicando Desse jeito, no passinho do Romano Desse jeito, no passinho do Romano Vem dançando, tô com vergonha Destravando, tô com vergonha Requebrando no passinho do Romano Vem dançando, tô com vergonha Destravando, tô com vergonha Requebrando no passinho do Romano Requebrando no passinho do Romano Requebrando no passinho do Romano Requebra o corpo tudo no passinho do Romano Requebra o corpo tudo no passinho do Romano Ela tá dançando, ele tá quicando Ela tá dançando, ele tá quicando Desse jeito, no passinho do ô mano Ela tá dançando, ele está quibrando Ela tá dançando, ele está quibrando Desse jeito, no passinho do ô mano É nóis, é nóis, é nóis E aí DJ Dene, cê é louco hein cachorreira Desse jeito, no passinho do ô mano É nóis, é nóis, é nóis